A CIDADE NO BRASIL 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 Pra vocês, cuidado. Eles têm um helicóptero blindado. O helicóptero de ataque veio com tudo. Se tiver alguma coisa útil, usa contra eles. Guardião, você está vendo eles levarem carga para os helicópteros? Negativo. Não se sabe ainda. A essa altura já devem ter levado alguma coisa. O helicóptero te perdeu de vista. Pode ir agora, capitão. O helicóptero de ataque não dá treva. Muda de lugar, mas vai com cuidado e se protege. O helicóptero de ataque está na área. Não chama atenção. Vê se consegue derrubar ele, Crash. Tem um monte deles vasculhando a área toda. Os caras do Makarov estão por tudo quanto é canto. É alguma coisa estranha. O helicóptero de ataque está na área. O helicóptero de ataque está na área. O helicóptero de ataque está na área. Vamos ver. Copiado. Um ascensor ia botar você lá em cima. O que é tão importante para eles estarem procurando tanto? Uma besta com flechas explosivas. Um ascensor ia botar você lá em cima. Um ascensor ia botar você lá em cima. Um ascensor ia botar você lá em cima. O que é isso? 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 O que é?